Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga, esta semana apresenta como saldo negativo o escândalo da denúncia da escravidão branca contra três famosas vinícolas brasileiras localizadas no Rio Grande do Sul. Trabalhadores eram levados da Bahia e humilhados em Bento Gonçalves, submetidos a maltratos físicos e achaques morais, vítimas de preconceito racial. A maior gravidade neste episódio nojento é que este tipo de comportamento imoral e criminoso encontra apoiadores. Vereador nazistóide de Caxias do Sul, bolsonarista assumido, armamentista empedernido, o Sandro Fantinel subiu à tribuna da Câmara para fazer a apologia da escravidão branca e visopilar sobre o povo baiano todo o seu racismo tóxico. Pela mediocridade, como político não esperava que seu discurso repelente tivesse o poder de provocar a algeriza nacional. Mas é bom saber, é bom lembrar que o discurso de ódio do vereador Gaúcho copia o lado mais obscuro do populismo autoritário que continua ameaçando a teimosa e frágil democracia brasileira. Falei e tá falado!